Bom, estou aqui com o Cauê, jogador do Aimoré, que hoje infelizmente ficou perdendo aqui contra o Projeto Garcia pela final da Copa Guri de Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí e sua análise do jogo. Foi uma partida boa, as duas equipes eram muito boas, mas ali atrás o pivô estava sobrando, a gente não acabou tocando nele. E ele também acabou perdendo um gol sem goleiro e também era pra ir pros pênaltis se ele fizesse, mas ele não fez e é isso. E apesar da derrota aí você fez um gol, sai satisfeito com a sua atuação? Ah, estou né, fiz um gol pelo menos e é isso. Mostra aí pra gente a medalha de vice-campeão, vai querer dedicar essa medalha aí pra quem? Vou dedicar pra minha família que estava lá me apoiando também, me ajudando.